Bem-vindo à nossa guia de instalação de dispensers. Nesta oportunidade, mostraremos como instalar o nosso dispenser Scott Basic Capacidade Média para toalha de mão Scott Smart. Chegou a hora de colocar as suas instalações em boas mãos. Para começar, coloque o dispenser na parede, verificando que fique numa posição reta e a 1,40 m de distância desde o chão até a parte inferior do dispenser. A seguir, abra o dispenser com a sua chave e marque os pontos centrais de instalação na parede. Agora, retire o dispenser e com uma furadeira, faça os furos na parede, ponha as buchas neles e instale os dois parafusos superiores. Sobre eles, pendure o dispenser e aperte os parafusos. Depois, abasteça o dispenser com uma toalha de mão Scott, colocando o rolo no centro do dispenser. Empurre o rolo para o interior até escutar um clique e verifique que deixou a ponta da toalha solta na parte inferior do dispenser. Finalmente, feche a tampa, pegue a quantidade de papel que precisa e corte o papel com a serra do dispenser. Agora, o nosso dispenser Scott Basic, capacidade média para toalha de mão Scott Smart, está pronto para ser utilizado. Kimberley Clark Professional, soluções profissionais em boas mãos.